Para uso da palavra, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. É muito difícil e muito emocionante, ao mesmo tempo, estar aqui, quando a gente percebe um governo tão diferente. Eu sou um exemplo disso. Passei minha vida, depois que meu pai faleceu, de AIDS, precisando de cheque especial, quase perdendo a casa, financiada pelo BNH, sem dinheiro. Quem diria, presidente, que estaria aqui hoje liderando o maior banco do Brasil, da América Latina e do Hemisfério Sul. Então, eu acho que isso é uma demonstração muito clara de que o governo do presidente Bolsonaro é um governo honesto, é um governo que escolhe pelo mérito e a consequência disso é que nós fazemos o que nunca foi feito. Quando nós entramos, a Caixa patrocinava os clubes de futebol. 200 milhões de reais por ano. Fazia carnaval, patrocinava carnaval, em cima de agência. Passava um mês sem as agências atenderem o povo. Alguém acha justo uma agência da Caixa Econômica Federal ficar um mês parada para fazer carnaval? E não tinha clientes. Essa agência, que eu conheço muito bem, fica em Salvador e fica no principal corredor do carnaval. E tem uma também em Recife, um caixa cultural, em frente ao marco zero. E quando nós assumimos, cheio de reclamação, todo mundo perguntando por que as agências não seriam abertas para o carnaval. E quando nós assumimos, só havia ao redor de 1.200 pessoas com deficiência. E eu quero reforçar aqui, o meu pai, que faleceu em consequência da AIDS, ficou quatro anos com a AIDS, era totalmente marginalizado. A família era marginalizada. Eu me sentia marginalizado por um preconceito. Então, eu posso dizer que eu sinto um pouquinho, um pouco, desse tamaninho, do que as pessoas com deficiência sentem, presidente. E a primeira-dama sabe disso muito bem, porque é uma pessoa muito atuante nessa defesa. Então, eu tenho um grande orgulho. Quando nós assumimos, nós tínhamos 1.200 ao redor de... Só que o que acontece? Existia um concurso vigente. E o que foi a primeira coisa que nós fizemos viajando pelo Brasil, são 129 finais de semana, e, na segunda viagem, ainda em janeiro de 2019, eu não vou esquecer, em Manaus, um empregado, PCD, me perguntou, Pedro, por que a Caixa não respeita a Constituição, as leis? Eu falei, mas como assim? Existe uma lei que faz com que pelo menos 5% dos empregados sejam PCD. E nós temos 3 mil pessoas que passaram no concurso e que ninguém chama. Em uma semana, os executivos da Caixa aprovaram e nós fizemos o maior chamamento de pessoas com deficiência da história do Brasil, da América do Sul, da América Latina, do hemisfério do Sul e até onde eu saiba do mundo. Isso não é nada que a gente tenha que ter feito. É um orgulho, porque quando a gente passa pelas agências, eu vou dizer de coração, eu viajei e visitei 500, as pessoas com deficiência normalmente são aquelas que atendem de uma maneira especial, porque passaram a sua vida inteira sendo marginalizadas, muitas vezes, e os clientes da Caixa, eles chegam de uma maneira diferente. Vários de vocês, o presidente já teve, a primeira-dama, lá em breves, na ilha de Marajó, são normalmente aqueles clientes mais sensíveis, muitas vezes que não sabem ler nem escrever, que chegam de chinelo, de uma camisa, muitas vezes, maltratada e não se sentem bem em outras agências. Então, eu posso dizer de coração, hoje é um dia de muito orgulho, nós já fizemos esse primeiro chamamento em 2019 e acabamos de chamar mais de 992, ou seja, mil, dos quais 700 já começaram a trabalhar. Então, presidente, hoje, na verdade, até pela agenda do senhor, a gente está fazendo, 700 já começaram a trabalhar, nós vamos entregar mais cinco crachás, alguns já estão aqui, os outros 300 estão na parte final, mas, de novo, quando a gente assumiu o banco, não havia nem uma mulher como vice-presidente ou diretora, e eu sou matemático. Se são 85 mil empregados, 42.500 mulheres e 42.500 homens, é uma impossibilidade matemática, o que nós chamamos em matemática, um conjunto de medida zero, que dos 85 mil, os 50 principais cargos vão para homens. Esta é a demonstração, que as pessoas não querem falar, que não havia meritocracia na Caixa. Eu não estou nem falando de aparecer 50 milhões de reais na casa da mãe de algum, do outro devolver 5 milhões de dólares, eu não estou falando disso, eu estou falando do básico. Não havia respeito às mulheres na Caixa Econômica Federal. E hoje, por meritocracia, nós temos 14 vice-presidentes e diretoras, várias estão aqui, inclusive, nós temos uma empresa só listada na Bolsa de Valores, que vale 30 bilhões de reais, e a executiva é uma mulher. Eu diria que o segundo cargo da Caixa Econômica Federal é ocupado por uma mulher meritocraticamente. Isso significa... Então, eu diria, acho que agora, para finalizar, falo muito, mas, assim, aqui vai para... Presidente, aqui nós temos, basicamente, todos são da Caixa Econômica Federal, a gente vê pelo crachá. Cadê o crachá? Aqui todo mundo... Aqui tem alguém da Caixa? Cadê o crachá? Acho que é basicamente caixa. Quando a gente assumiu o presidente, o pessoal não usava o crachá, não usava. Hoje, eu vejo, sem eu precisar falar, todo mundo usa, porque nós temos o orgulho de ser o banco de todos os brasileiros. Quando nós assumimos, vocês todos faziam história pelo Brasil, porque quando as pessoas precisavam receber o Auxílio Brasil, que, na época, era o Bolsa Família, o Auxílio Brasil é um programa melhorado, era na Caixa. Quando se precisava do Casa Verde Amarela, que tinha outro nome, era na Caixa. Quando se precisava ajudar a população mais carente, era na Caixa. Só que a gente não tinha o reconhecimento que tem hoje. E eu tenho uma dívida eterna com vocês todos, porque eu me transformei. Eu aprendi demais nesses três anos. E, sem dúvida nenhuma, minha vida é antes da Caixa e depois da Caixa, porque eu também sou Pedro da Caixa. O nosso sobrenome, ele muda, presidente. A gente passa a ser reconhecido como o Jair da Caixa. E eu agradeço muito também, e eu comecei, vou começar do final, mas eu agradeço a presença do presidente da República, de novo, da Primeira-Dama, que não vem, vocês que estão vindo pela primeira vez, em todos os eventos, é muito raro ela vir. Então, o fato dela vir aqui demonstra claramente o carinho dela a vocês todos, a Caixa Econômica Federal e a todos os novos funcionários da Caixa. Nós temos o vice-presidente do Brasil, aqui, o general Mourão. Nós temos o general... Não estou nem olhando aqui, porque eu já sei, até pelo carinho, o general Heleno, que é uma pessoa que eu gosto muito, o general Ramos também, tem a minha esposa, que é uma pessoa muito especial, se eu não falar dela, eu vou ter um... E nós temos novos empregados da Caixa, que estão com crachá, e que são, na verdade, um grande orgulho para mim. Então, eu queria agradecer a todos vocês, hoje é um dia muito especial para a Caixa Econômica Federal, para mim, porque nós completamos um ciclo. Nós temos 4.400 pessoas que trabalham na Caixa Econômica Federal e mostram para o Brasil que você ter algum tipo de deficiência não significa que você não possa ajudar muito a população brasileira. E a responsabilidade dos 992 que estão entrando agora é muito grande, porque vocês vão servir de exemplo para várias pessoas que, muitas vezes, se sentem acuadas. Então, eu tenho uma dívida eterna com vocês e é um grande orgulho vocês estarem aqui, sendo recebidos pelo presidente, pela primeira-dama, por vários dos principais ministros, pelo vice-presidente do Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.